MÚSICA Pro Pablo, pode até disparar, abriu pro Tinga, ficou um pouquinho longa, mas o Tinga chegou, botou a correria, passou pelo Fabinho, cruzamento, goleiro perdido, que golaço do Gustavo! Gol, 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 matador, a 9 tricolor tem o todo! Tem o Wallace, tem o Diego Jussani, é o Gustavo quem vai pra cobrança, quase 49, autorizado, partiu pra bola, bateu pro gol! Gol, 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 do Gustavo, gol, 49 do segundo tempo, ele tem um professor... Do segundo tempo, Dodô autorizado, Dodô pra cobrança, vem bola perigosa, vem bola pra área, vem toca de cabeça! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol Do Gustavo Ele é artilheiro Ele tem o faro Liger vem pro ataque de novo Pra pressão final do Tricolor de Aço Levanta na área Tinga mandou pro meio Olha o Gustavo Gol Do Fortaleza O Pio não deixa Bruno Melo pega o rebote Levantado é pro Gustavo Gol Do Fortaleza Em horizonte O Floresta fez melhor campanha Que o Fortaleza Olha o Bruno Melo acionado Cruzado é pro Gustavo Gol Do Fortaleza Alípio 44 Cruzamento Gustavo Gol É impressionante A coisa aperta A coisa complica Ele tá lá Ele desce o Edinho Meteu essa bola do lado pro Osvaldo Agora perdeu 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 muito o Osvaldo Metida de bola pro Gustavo Pintou o segundo Bater Olha o gol Gol E que lindo gol do Fortaleza Abertura pro Alain Mineiro Vem pra cima Passagem do Bruno Melo Chegou do fundo Cruzamento pro Gustavo Gol Gol Do Fortaleza É do Gustavo É do Gustavo É do Imparável Olha o Felipe Felipe rolou pro Osvaldo no meio Pro Gustavo Gol É o Gustavo Que não para de fazer gol Ele é insaciável Aí o Léo Perna canhota Levantou na área O desvio de cabeça Gol Do Fortaleza 2018 Toca na bola pela direita Léo Nadel ameaçou Apenas o cruzamento Segura um pouco mais a bola Observa Cruzou pra área De novo com o Gustavo Tem a chance Bateu pro gol Bateu pro gol Gol Do Fortaleza Lateral pro time do Fortaleza Tinga joga pra área Pabllo Pelo alto Pro Leonan de cabeça Pro meu Gustavo Gustavo Gol Do Fortaleza Do Fortaleza Pelo meio Vem tocando essa bola João Henrique E já parte pro campo de ataque Puxado ainda assim Que passa Lá na frente Gustavo Quem sabe o quarto Bateu pro gol Bateu pro gol Bateu pro gol Bateu pro gol Gol Do Fortaleza Formação Rebote com o Tinga Natel Lá na direita Vem cruzamento Pra área Gustavo Gol Tá demais hein Tinga na cobrança Edinho devolveu Tinga levantou É pro Gustavo Gol Gol Do Fortaleza Tá difícil Mexendo na bola O time do Fortaleza Pela direita Agora Wesley Linha de fundo Vem o cruzamento Pra área O desvio pro gol Sobrou Gustavo Gol Do Fortaleza Vai Sandu O Valtinho Grande Vartão X-Burger E aqui vem o Gustavo Deu certo Deu certo Wesley Vamos chegando Daqui a pouquinho Tem Copa Verde Daqui a pouquinho Vamos até a Arana Da Amazônia Olha o Gustavo Olha o Gustavo Gol Pra trás Vem o tiro do Olímpio Pra fora Daqui a pouquinho Tem Manaus E olha a bola rolada Gustavo Dominou Esperou a passagem Que passe Pro Edinho Bateu Na trave Linha de fundo Nas questões disciplinares Do excesso de peso Aí o Rogério Não quer Olha o Gustavo Deixou passar Cala menino Facilidade Porque tem velocidade E mobilidade Pra sair muito da área Olha a bola do Tinga Invertida Pro Gustavo Vai daí Passa a esquerda Com venenos Ainda sem estar 100% fisicamente Mas pode ajudar muito Gustavo Tinga Dá pra bater Dá pra bater Bateu Ela teve desvio De novo Vem avançando Rola na frente Rola errado Bola acabou batendo ali no Michel Fortaleza retoma Leonatel Fugiu Arriscou de fora Capacidade defensiva ali Pro time do Do Fortaleza Deixadinha Pro Leonat Entrou na área Limpou E aí o O Choa ganhou a dividida João Henrique Rolou na área Pro Gustavo Tentou mandar Pro meio Salva Toru Olha o rebote Girou bem ali O Guilherme São 7 minutos É jogo ainda No comecinho Da Arena Castelão Carrinho do Gustavo E essa bola foi recuada Rabinho Tem carrinho Na bola do Gustavo Segundo Lá dentro Rafael Lima Olha a sobra Ih rapaz Falhou ali o Carlos Eduardo Mas foi atrás da bola Olha a chance Gol O do Goiás Uma jogada confusa E o Gustavo Tava lá dentro Pra mandar a bola Pro fundo do gol O João Ricardo Fica caído Você tá vendo o lance De novo A bola rolou E logo Gustavo Marcou De cabeça Mas quem voltou a balançar a rede Foi o Bahia Gustavo Que fez o gol E não pôde comemorar Acabou se machucando Da Marrete Seis derrotas Vinte e nove gols marcados Vinte gols sofridos Vinte e oito Olha o Alione Cruzamento Gustavo De cabeça Gol Do Bahia Gustavo Camisa Vinte e um Gustavo Ele desencanta Juninho Cobrou curta Com o Alione Perna direita Fez o cruzamento Na primeira traga A bola sobrou Lá dentro Gol Do Bahia Gustavo Camisa Vinte e um Mais uma vez Ele Gustavo Tá lá dentro Concentrado Regis Cruzamento Gustavo Gol Gol Do Bahia Gustavo Camisa Vinte e um Na marca De quarenta E os Gabriel Fábio Santos Fica na marcação Marquinhos Gabriel Segura Faz ali a finta Chega na área Marquinhos Gabriel Cruzamento É Gol Gol Juninho bate Lá em cima O toque de cabeça Do Gustavo Gol Equipes O Paraná vai Conquistando um grande resultado Feliciúma vai tropeçando em casa Olha o Gustavo na cara Do Gol 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 Cobrança de escanteio do Elvis Levantou para a área Cabeçada Gol Do Criciúma Concentrado lá o goleiro Wagner Bueno Partiu para a bola Gustavo Bateu Gol Lucrei Silma Olha o Elvis Rafael Silva Cruzamento Cabeçada Para o gol 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 Vamos ver o lance do Hélio Paraíba Primeira participação dele Cruzamento Bola para o Gustavo Olha o chute Para o gol Gol Aventar Tenta o empate Cruzamento Bola para o toque Para o gol Gol Ele vem aqui para a direita Vem experimentar esse lado Elvis Levantamento feito Subiu numa churrada Balançou Gol 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 Do Diego Giareta Elvis vai bater o escanteio Partiu a bola fechada Lá para o toque de cabeça Juninho Gol Gol É dele É de Gustavo Aos 23 minutos Movimentação com o Elvis Vem cruzamento Vem Gustavo Gol Autorizando a cobrança Gustavo Concentrado Vai para a bola Respira fundo Partiu Vai bater de pé direito Marcelo Rangel Pegou Voltou Gustavo Gol Chute Chute Para o gol Para a defesa do Luiz Limpou e bateu Aldair Gustavo Conseguiu o domínio Elvis No corredor Boa bola Na esquerda Olha o Marlon Cruzando Olha o Gustavo Gol É do Criciúma Alegria do torcedor do Tigre O quinto gol Já com 4 minutos O segundo tempo Ricardinho de novo Flitz do Criciúma Atrás do terceiro gol Ezequiel mandou para a área Falha o azar Olha o Marlon Dominou esquisito Dá para cruzar ainda Mandou lá para dentro O toque do Gustavo Gol Do Criciúma Gustavo 27 minutos Primeiro tempo de jogo Em ritmo de treino Perna direita Bola perigosa Cabeçada Para o gol Gustavo Gol Gustavo Para o Criciúma Em ótima fase Vibra O artilheiro Gustavo Ele de novo Ezequiel Gustavo Coroa Vem Elves Gustavo Na cara do gol Gol Gustavo de novo Para o Criciúma Aos 21 minutos Do segundo tempo Gol Vai dar bola para a área Jefferson Briga Tem rebote Tem chute Do segundo tempo Valeu a briga do Jefferson Disputou com os zagueiros Do índice Ramon Vai atrás do empate Aí o Tigre Chegando com o perigo Boa jogada do Barreto Levou no fundo Olha o cruzamento Para a área Gustavo Gol Gol Do Criciúma Gustavo De cabeça Aos 25 minutos Do primeiro tempo E como subiu Gustavo Mas bateu Rápido a falta Jogadores do Náutico Estão na bronca Reclamam muito O Roberto Fez o cruzamento Na verdade Foi o Gustavo Quem desviou para o gol A gente está revendo o lance E aí Fico na dúvida Em relação ao posicionamento Do Gustavo O Roberto Cruzou o Gustavo Mandou para o gol